O que dá perenidade e estabilidade às relações entre nações é o povo, são as pessoas. Então, o número significativo de imigrantes que vieram e se adaptaram e passaram a fazer parte da vida no Brasil é bastante significativo e importante. Então, isso é um elemento de garantia nessa estabilidade. E há coisas na cultura que são, no mínimo, o que a gente poderia dizer, curiosas ou surpreendentes. Então, acho que cultura tem esse lado que aproxima os povos e, muitas vezes, de maneira surpreendente. Agora, nós temos no horizonte a Olimpíada, que vai ser no Japão. Esporte também é uma outra área que, acho que, une os povos. Então, acho que essa visita, eu volto a insistir, acho que ela pode ser definida como oportuna, como necessária e, talvez, principalmente, como promissora.